Rapazes e senhores, irmãs, eu vou estar lendo o versículo, o capítulo 28 do 1º Samuel. Naquele dia os filisteus se reuniram, se reuniu, reuniu seu exército para outra guerra contra Israel. Então, venham os anjos, o ajudou a lutar e disse o rei, aquis a Davi e seus homens. A Davi concordou, logo o rei verá como podemos ajudar, de verdade, se assim você será meu guarda-costa. Enquanto eu viver, disse aquis a Davi. Nessa ocasião, Samuel já tinha morrido e todo o Israel tinha chorado a sua morte. E Samuel tinha sido sepultado em Roma, sua cidade natal. O rei Saul tinha expulsado todo o país, toda a Mediunos e os divinos. Os filisteus acamparam em Sum Noé. E Saul e seu exército de Israel acamparam em Jibal. Quando Saul viu o enorme exército, todos os filisteus ficam tremendo de medo e consultou o Senhor quando ao que deveria fazer. Porém, o Senhor não lhe deu resposta, nem por meio de sono, nem por um urinho, ou por intermédio dos profetas. Então, Saul deu ordem aos seus auxiliares. Vão e procure um Mediunos de maneira que eu possa consultá-la. Eles encontraram uma em ID1. Saúl, então, se disfarçou usando roupas comuns, em vez de usar roupas vestes reais. Ele foi à casa da mulher, à noite, acompanhado por dois dos seus homens. Mas, ele disse a ela, quem fala com um homem que está morto, pode fazer subir o espírito desse homem? Mas, a mulher disse ao Senhor, certamente sabe seu Saúl, mandou matar todos os Mediunos e os adivinha. Porém, porém, o Senhor está armando uma cilada para mim, para que eu seja morta? Porém, Saúl fez um juramento pelo Senhor, dizendo, Tão certo como vive o Senhor, nenhum mal virá sobre você. Por isso, finalmente, a mulher concordou e disse, Pois bem, a quem o Senhor quer que eu faça subir? Faça-me subir, Samuel, respondeu Saúl. Quando a mulher viu Samuel, ela soltou um grito e disse a Saúl, O Senhor me enganou, o Senhor é o Saúl. Não tenho medo, o rei disse, é ela o que você está vendo. Vejo um ser como um Deus, que soube da terra, ela disse. Ele perguntou, qual é a aparência dele? É um ancião subindo, envolta em uma, em uma manto, em um manto, respondeu ela. Amém, irmãs? Vou deixar até aqui as irmãs meditam no restante dessa palavra. Amém? Deus abençoe.